A morte nos faz sofrer, todos nós já lidamos com o drama do luto, a dor de perder um ente querido, um amigo achegado, a morte arranca lágrimas dos nossos olhos e fuzila o nosso coração com profunda dor, a morte é o rei dos terrores, mas nós podemos desfrutar de paz e confiança até na hora do luto, sabendo que Jesus, o Filho de Deus, venceu a morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e triunfou sobre ela. Jesus é a ressurreição e a vida e aquele que nele crê não morre eternamente, mas passou da morte para a vida. Legenda Adriana Zanotto